Gestores municipais de 18 cidades se reuniram no interior de São Paulo para discutir ações para diminuir os impactos das mudanças climáticas. Secas prolongadas, enchentes e alagamentos. Para muitos, as mudanças climáticas significam perder bens materiais. Ficar dias sem energia elétrica, ter a vida completamente afetada pelo tempo. Para prevenir esses problemas nos municípios onde atuam, gestores que fazem parte do consórcio de municípios da região central de São Paulo se reuniram em Araraquara, interior do estado. 29 cidades fazem parte do grupo, que existe há um ano e meio e já é o nono maior do país. O objetivo é a criação de políticas públicas para o desenvolvimento regional. Por isso que nós estamos aqui hoje, se unindo entre os municípios para que a gente consiga fazer um trabalho, desenvolver um trabalho pensando no meio ambiente. E consequentemente, em todas essas tragédias ambientais que a gente vem enfrentando, o que a gente possa enfrentar. Então o nosso desafio é esse, é criar mecanismos, ferramentas para enfrentar tudo isso. Durante o encontro, também foram apresentadas as novas diretrizes do programa Verde Azul, que busca implementar ações de sustentabilidade nas cidades e também identificar e resolver problemas ambientais, como gestão de lixo e tratamento de água. O programa abrange praticamente todas as áreas da sustentabilidade quando a gente fala de questões ambientais. A gente vai discutir a governança ambiental do município, a qualidade do ar, resíduos sólidos, saneamento, biodiversidade. Entram também questões de agricultura dentro do pacote de uso do solo, onde a gente vai ver as vulnerabilidades do município, como é que ele está agindo à frente desses desafios de mudanças climáticas. O programa Município Verde Azul foi criado pelo Governo Estadual de São Paulo em 2007, com a proposta de estimular que municípios busquem soluções para questões ambientais e de saneamento básico. Foi criado um ranking onde o município atende algumas diretivas, e nessas diretivas, ele cumprindo essas diretivas, ele vai ter uma nota e a partir dele vai ser ranqueado. Dessa forma, cidades que atingem nota superior a 80 pontos e preenchem os requisitos, têm preferência na captação de recursos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição. Tudo para que cenas assim deixem de ser parte do dia a dia da população.